Aqui no estúdio, a gente tem a grata satisfação, eu digo sempre, satisfação me honra, e estamos recebendo aqui o Coronel Assis, que é o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Maturosa. Coronel, bom dia. Bom dia, bom dia, Divaldo, bom dia a todos os nossos telespectadores desse conceituado programa, o programa Cadeaneiros, que é líder de audiência. Estamos aqui mais uma vez, né, para fazer esse bate-bola, para falarmos um pouco da nossa instituição, falar dos nossos trabalhos e, lógico, levar um pouco também do que estamos fazendo na nossa sociedade mato-grossense. Perfeito. Eu disse aqui, é uma honra tê-lo aqui, Coronel. Vamos começar, né, nós estamos... Se bem que a gente tem que fazer um levantamento, a Polícia Militar não deu mole, não tem dado mole, mas Natal, final de ano, são operações especiais. Nós estamos aí com uma operação, inclusive o Coronel Isnaldo, numa entrevista que deu aqui, nessa interação Polícia Militar e interior, nessa identificação, amizade, mão dupla, agora tem uma operação em andamento. Qual é a operação, o motivo da operação, não é só Natal. Não. O motivo da operação. A Polícia Militar, ela trabalha também dentro da temática da análise criminal, nós sempre estamos analisando todos os crimes, as ocorrências, semana a semana, né, dia a dia, mês a mês, e lógico que identificamos, né, a questão de um certo aumento aí na questão dos homicídios, na Baixada Cuiabana e em alguns pontos do estado do Mato Grosso, e desenvolvemos a operação Hotspot, que é uma operação que visa justamente atuar nas zonas quentes, né, então nós aumentamos, né, o nosso nível de policiamento em algumas zonas, em alguns locais específicos da cidade, previamente identificado através dessa análise criminal, e lógico que isso traz bons resultados, né, Edivaldo. Só do início de agora, de dezembro até agora, foram mais de 167 flagrantes feitos pela Polícia Militar, é, quase 300 quilos de droga, né, e de ontem para hoje, né, nós tivemos uma grande apreensão de maconha, feita pela Força Tática, pela Rotam, né, uma ação bastante exitosa, e vamos continuar trabalhando firmemente até o lançamento da semana que vem, que é a operação final de ano. São dois fatos na droga, porque a maconha, a maconha está aí já, faz parte, vou dizer, é uma contravenção, é crime, mas faz parte desse dia a dia, a gente está mais acostumado a divulgar, ah, fulano foi pego com maconha, com não sei o que e tal, mas nós temos aqui fatos nesses últimos dias que começam a preocupar, que é a droga da elite, que não é uma droga barata, é uma droga cara, que é o êxtase, nós temos milhares de comprimidos apreendidos aí pela polícia, principalmente pela Polícia Militar, e a Skank, que a Polícia Militar derrubou estufas aqui em Vazagrande, Chapada dos Guimarães, da super maconha. Essa começa realmente a preocupar mais a sociedade, o êxtase, o LSD e o Skank. Exatamente, as drogas sintéticas, elas começam a avançar também, né, nos grandes centros, assim como acontece em outros grandes centros do Brasil, e a Polícia Militar, ela tem feito um acompanhamento através da inteligência, através de ações coordenadas, no sentido de estar retirando de circulação esse tipo de droga aí, que é uma droga que tem, para você adquirir, tem que ter um certo poder aquisitivo, e nós, dentro das nossas operações, realizamos várias apreensões o ano todo, né, tanto da Skank, quanto dos LSD, das balas aí popularmente faladas, e claro que isso são resultados desse empenho, desse policial militar, dessa Polícia Militar aí, nos 141 municípios, Edivaldo. E tem sido os traficantes, os envolvidos, todos presos em flagrantes. Exato, todos encaminhados devidamente. Como a Polícia Militar também está num processo de recorde de prisões em flagrantes. Eu gostaria até que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso. Exato, mesmo com a questão da pandemia, a Polícia Militar, ela não deixou nenhum momento de estar nas ruas cuidando do cidadão, né, nós realizamos aí, cerca de 35% a mais de prisões em flagrantes do que o ano passado, né, isso mostra a eficiência da questão do policiamento ostensivo e da repressão primária feita pela Polícia Militar em todo o Estado do Mato Grosso, né. Tá, essa questão, porque são, eu estou vendo aqui rapidamente, o Márcio me passa alguns detalhes, são 13 mil presos em flagrantes. 13 mil presos em flagrantes, com certeza, em todo o Estado do Mato Grosso. É uma quantia considerável, né, de 13 mil flagrantes presos, né. Uma outra coisa aqui, aqui eu tenho certeza que a polícia também está preocupada com isso, que é o feminicídio. Sim, importantíssimo. E a lei Maria da Penha. Com a pandemia que o senhor citou aí, os casos aumentaram de agressão. Isso. E não é só homem para a mulher, não. A mulher agredindo o homem também. Talvez essa convivência anterior, anterior, né. Ela veio se completar agora com essas desavenças, né. E a Polícia Militar tem um programa de proteção da lei Maria da Penha. Eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre isso. Na verdade, esse ano, nós institucionalizamos o nosso programa Maria da Penha, a nossa Patrulha Maria da Penha, que virou um programa de policiamento, assim como é a Força Tática, assim como é o policiamento montado. E hoje nós capacitamos nossos policiais para fazer esse atendimento. Só para o senhor ter uma ideia, Edivaldo. Só no Mato Grosso todo, nós já fizemos 1.822 atendimentos. Só na Baixada Cuiabana, nós temos 610 mulheres devidamente assistidas pela nossa Patrulha Maria da Penha. E o mais importante, que nós temos que deixar claro, né, é que cerca de 94% dessas pessoas que são assistidas, que são assistidas pela Patrulha Maria da Penha, nenhum dos agressores volta a agredir a mulher novamente. Isso é importantíssimo, né, importantíssimo. Esse realmente é o objetivo, objetivo alcançado. Objetivo alcançado. E nós queremos ampliar ainda para o ano que vem, mais ainda esse programa, com mais capacitações, levando para as cidades que têm maiores índices desse tipo de ocorrência. E lógico que essa conscientização, ela passa não só do atendimento da mulher, mas visita o agressor, visita palestras em ambiente de trabalho. O Coronel Osnaldo está fazendo um trabalho muito bom aqui na Baixada Cuiabana, que é o comando itinerante, o comando regional, ele vai para uma região, lá na região tem palestras sobre violência doméstica, tem reunião com as comunidades, além do aumento de policiamento naquela região também. Claro, claro, a preocupação é grande. O senhor falou, eu falei em homicídios, né, mostramos aqui agora uma chacina lá em Lucas, né? Exato. Interessante que, interessante não, eu não sei se é o progresso, se é esse dia a dia conturbado que a gente está vivendo, mas no interior o número de homicídios cresceu demais, Coronel. É, em alguns pontos, né, Edivaldo? Nós acompanhamos isso também, para e passo, de maneira bem responsável, de maneira muito técnica, né, nós temos Sinop, por exemplo, na região, nossa regional de Sinop, nós temos redução de 21% de homicídio, né? Ali na região de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, nós temos aí um pequeno aumento, mas em números absolutos, né? E, claro que carece de uma atenção maior pela nossa parte, carece também de uma atenção maior aí que está sendo feita aí pela polícia investigativa, que também deve estar com tudo bem alinhado, temos excelentes profissionais lá, crimes foram desvendados, né? Eu vi o senhor citando aqui a questão daquela senhora que foi morta lá, né? O Lair Lucas. Em cerca de 48 horas, os policiais civis lá, eu quero até mandar um abraço ao doutor Daniel, que é o nosso delegado aí, juntamente com o Coronel Seque e toda a equipe da Polícia Militar fizeram a prisão da pessoa que cometeu aquele crime, isso em outra cidade. Então, a nossa polícia no interior, ela é muito diligente, ela é muito combativa também. E o senhor tem a certeza que estamos para proteger a sociedade e vamos fazê-lo. E o que me chama a atenção, Coronel, falamos aqui da violência, da atuação da polícia nessa contenção a marginais, troca de tiros, isso é um estresse constante no policial militar. De trabalho ou de folga? Exato. Essa constância, porque você não perde o vínculo. Você está de folga, mas não perde o vínculo. Mas nós temos um lado social que eu gostaria de ressaltar. Sim. O BOP com o seu trabalho. Sim, sim, sim. Você já passou por lá, sabe disso? O BOP com a Rotam. E outros, lá o décimo, você tem agora a pouco o Coronel Mendes, agora o Coronel Dias. Essa interação, assim. Isso é importante. Esse abraço à sociedade. Qual é a resposta? O judô do BOP, campeão. Campeão. O jiu-jitsu, me parece, lá da Rotam, campeão. Escola de futebol com atletas nossos, nos times lá, nos grandes times do centro-sul do país. Então, claro que a polícia militar, eu gosto de dizer que ela transcende, não só a questão da segurança pública. Para o senhor ter uma ideia, nós temos hoje 6.980 crianças e adolescentes sendo atendidas pelos nossos projetos sociais. Nós temos aí 3.488 alunos matriculados nas nossas escolas militares. E isso é importantíssimo, porque mostra a confiabilidade da sociedade em nós, na polícia militar. Temos também o ProERD, que é o grande programa nosso aí de resistência às drogas, ensinando as crianças a fazer escolhas responsáveis, escolhas corretas. E nós vamos para dentro das salas de aulas falar que droga faz mal, que droga é ruim. E isso é um trabalho que é feito em todo o Estado, senhor Divaldo. Nós estamos há 20 anos fazendo o ProERD aqui. E, com certeza, se nós não estivéssemos fazendo isso, nós teríamos muito mais pessoas com envolvimento de drogas. Não há dúvida, não há dúvida. Esse número, 6 mil, quantas crianças? 6.942 crianças, crianças e adolescentes, nos nossos projetos sociais. Escola de futebol, escola de música, escola de judô, quarto Bravo Lutas aí na Varzé Grande. Enfim, N ações que tem policiais militares à frente, lógico que envolvidos com a sociedade, porque não tem como só o policial militar preparar um espaço, conseguir ali os kimonos, as bolas, os instrumentos. Se não tiver a participação do cidadão, eu quero até agradecer a você que nos assiste e que acredita no trabalho social da Polícia Militar. É, perfeito. A Polícia Militar, me parece, não tem 8 mil homens, né? É, 7.343. Quase o mesmo número, empata. Porque números são números, né? É, é verdade. 6 mil, 6 e pouco. A mesma quantidade de crianças e adolescentes que participam dos projetos da Polícia, é praticamente o mesmo número de policiais. da Polícia Militar. Mais alguma coisa, Cláudio? Só agradecer mais uma vez o espaço, né? Sempre estamos à disposição para vir aqui, fazer essa prestação de conta aos nossos cidadãos matogrossenses e dizer aos senhores que tenham certeza que nós estamos nas ruas, nós estamos para proteger a sociedade matogrossense. A vida, ela é feita de escolhas, né? Ela é feita de escolhas. Então, se você escolher o lado do crime, o lado do mal, com certeza você vai trilhar por esse caminho. E nós, a Polícia Militar, nossos policiais militares, eles escolhem o caminho do bem que é proteger a sociedade. E continue nos ajudando, né? Nós temos aí o nosso 0800, está na tela, 0800-6539-39. Muitas apreensões, senhor Edivaldo, foram frutos de denúncias anônimas a nosso 0800, que são apuradas, devidamente checadas, pela nossa inteligência e pelo nosso serviço operacional. E temos, conseguimos grande apreensão de drogas. Então, você que nos assiste, continue denunciando, continue levando a sua denúncia até o 0800. Ou seja, não precisa se identificar. Feliz Natal para toda a corporação. Muito obrigado. Feliz Natal a todos os senhores também aí. Mais uma vez, obrigado ao espaço do Grupo Gazeta, aqui de comunicação, que nos recebe sempre aqui para falarmos da instituição. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. Parabéns.